Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Frederico Persan, sou analista na V10 Investimentos. Estou aqui com o Yuri Goulart, que também é analista na V10, e o Adriano Leite, sócio da Multicapital, uma gestora referência em ações no Brasil. Bom, para dar início, Adriano, gostaria que você primeiro se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória, o que você faz hoje na Multicapital. Tá bom, legal. Primeiro, obrigado pelo espaço, Frederico, Yuri e toda a equipe da V10 Investimentos. Bom, falando bem rapidamente da minha história, eu tenho hoje em dia mais ou menos 20 anos de indústria de fundos. Eu comecei fazendo análise e seleção de fundos de investimento, lá atrás. E aí, nos últimos 10 anos, eu comecei a... eu mudei o boné, né? Eu comecei a atender clientes, primeiramente no JP Morgan, eu fiquei lá 7 anos, na Asset, fazendo a parte de relação com o investidor, tanto para fundo local, quanto fundo internacional, das mais diversas classes de ativos. E em 2017, eu entrei como sócio da Multicapital, a Multicapital tinha, na época, 2 anos, mais ou menos, de história. E estou na Multicapital até hoje, firme e forte. Sou responsável pela área comercial e pela parte de relacionamento com o investidor. Hoje, como que é estruturada a estratégia de investimento no Multicapital, nos três fundos que vocês têm hoje? E, assim, queria te pedir para você explicar um pouco para o pessoal qual que é a metodologia dentro da gestora para vocês baterem o martelo e falarem assim, ó, vamos posicionar nesse papel. Bom, a Multicapital, a gente é uma gestora independente, a gente só faz gestão de fundos de investimento. A gente, hoje em dia, tem aproximadamente 4 bi sobre gestão. A gente tem três estratégias que a gente disponibiliza para os clientes. Um fundo de ações, basicamente, o que ele faz é estar comprado numa carteira de ações, só que ele é um fundo bem dinâmico, né? Depois, ao longo da conversa, a gente pode falar mais em detalhes. A gente tem um fundo, é o Multicapital T-Head, que ele é um fundo que a gente chama de long and short. Então, na verdade, ele está buscando ganhar na diferença entre uma posição comprada numa ação e uma posição vendida. Então, ele não depende necessariamente do movimento direcional do mercado de ações, apesar dele poder também, numa parcela menor, do risco do fundo estar direcional. Mas o core, o grosso da estratégia dele é no valor relativo. E o fundo mais recente que a gente lançou, ele tem um ano e pouco, o Long Buyers é um fundo mais flexível e híbrido. Então, uma parcela dele é exposta à direção do mercado, onde, basicamente, tem duas maneiras que a gente faz. Uma é selecionar uma carteira de ação e ela é muito parecida com a carteira do FII. A gente determina o quanto que a gente quer estar exposto. E uma outra parcela que é mais dinâmica, a gente aumenta e reduz com mais dinamismo, é através do índice futuro do Ibovespa. E aí tem outras duas estratégias, que uma é fazer o valor relativo. E, além disso, ele pode ficar vendido, ou seja, achando que uma ação está sobrevalorizada e tem espaço para desvalorizar, e a gente pode estar vendido. Então, no final das contas, a gente tenta se apropriar tanto do movimento direcional, em maior ou menor magnitude, conforme a nossa análise de ciclo de mercado, e também tem estratégias que dependem da direção do mercado da Bolsa. Em termos de processo e filosofia, a gente lá tem uma cultura bem abrangente de cobertura. Então, a gente não faz filtro no nosso início da análise. Então, a gente, hoje em dia, acompanha cerca de 110 companhias. Tendo liquidez, a gente olha. A gente não tem preconceito a nenhuma classe ou segmento. Então, a gente olha commodities, a gente olha empresas estatais, a gente olha empresas que, aos olhos do mercado, saíram da moda. E, no final das contas, o que a gente está buscando são boas histórias de assimetria. Então, a gente tenta entender, com base em análise fundamentalista, o que está mal precificado na nossa ótima. E aí, a gente constrói portfólios diversificados com essas assimetrias. E, à medida que essa assimetria vai aumentando ou diminuindo, isso vai refletindo no peso na minha carteira. Então, se pegar o FIA, que é o nosso fundo de ações como exemplo, você vai encontrar na minha carteira, hoje em dia, desde uma... Pegar um caso mais óbvio, desde uma Petrobras ou de uma TIM, que é uma empresa de telefonificações, que é um caixa mais previsível, até casos que, para o mercado, eventualmente, pode soar como casos mais complexos, como uma Oi. E aí, a forma que a gente encontra de ter uma boa mescla, entender o nível de complexidade ou, eventualmente, de possíveis variáveis que podem impactar o preço. E aí, a gente reflete com o tamanho da companhia dentro do portfólio. Então, é muito mais difícil uma TIM cair, por exemplo, 20% em um dia, do que uma Oi. E isso acaba que, no final das contas, vai refletir dentro da carteira, ou mesmo o Itaú, uma Petrobras, ou o que for. E aí, no final das contas, esse portfólio é meio que vivo e dinâmico. Então, ele vai se mexendo conforme essa percepção de assimetria com o que a gente entende que é o valor justo da companhia e o que está na tela, o que o mercado está nos falando. Primeiramente, muito obrigado, Adriano. E você falou muito de assimetria. Eu gostaria de saber, são duas perguntas. A primeira é em relação à valuation. Então, a valuation é fundamental para vocês, é uma das primeiras e a principal coisa que vocês olham. E a segunda pergunta é sobre o risco país, que a gente viu que o nosso risco país aumentou muito e de todos os países do mundo. Isso faz com que vocês procurem por setores mais resilientes ou o fundo não se posiciona setorialmente? Bom, vamos lá. A primeira pergunta é sobre o valuation, o fundamento. Se seria realmente o fundamental para vocês. O valuation, na verdade, ele é o ponto de partida. Mas não é somente com base nele que a gente vai determinar se o papel vai entrar nos portfólios, seja comprado ou vendido. A gente até fala que determinar se está caro ou barato é um passo para você determinar se a empresa vai estar no portfólio. E uma planilha relativamente fácil de você construir e modelar. É meio que uma commodity isso. Então, na verdade, é um passo. E aí o que a gente, na verdade, gasta muito tempo também, depois de fazer essa modelagem, é tentar entender quais são as principais variáveis-chave de uma empresa e buscar entender o que está mal precificado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de agora. A gente tem uma posição relativamente grande em Petrobras. A gente tem cerca de 10, 10,5% da carteira. A gente entende que o petróleo no preço que ele está, ele não fica. Por quê? Porque, um, a gente está passando por um momento extremo, onde o mundo parou, o mundo em algum momento vai voltar. A gente pode até discutir a velocidade, mas vai voltar. E, dois, que o preço, esse patamar de preço, ele tira muita gente do mercado. Então, no final das contas, a curva de oferta e demanda de equilíbrio não vai ser esse preço atual. A gente entende que é mais para cima. Tanto é que a curva futura de petróleo, ele indica, hoje em dia, algo próximo a 40 dólares para daqui a um ano. Então, para a gente, isso é uma história de assimetria muito boa. Assim, um, ela é uma empresa que o micro dela é muito bom, então ela diminuiu o endividamento, ela conseguiu estar cada vez mais focada na atividade core dela, que é a extração e produção. Então, assim, ela preenche todos esses pré-requisitos. Se você botar um petróleo a 25, 30 dólares, você não vai querer comprar a Petrobras, se você perpetuar nesse valor. Mas se você começar a colocar a partir de 40 dólares, começa a ficar um case já interessante. Então, no final das contas, o mais importante para a gente é você tentar pegar essas derivadas, vamos dizer assim, do fundamento e ver o que a gente acha que está errado. E para a gente, uma Petrobras ali, quando estava 10 reais, a gente tinha uma posição, a gente sofreu até ali quando teve a queda do petróleo lá, com o problema da negociação da OTEP com a Rússia. Só que a gente entendia que aquele não era o ponto de equilíbrio. Em algum momento, a gente até aumentou. E agora ela começa a voltar para o preço. Então, é isso no final das contas que está o grande valor da alocação, da gestão. Você fazer a modelagem, o valuation correto, mas principalmente você inferir ali premissas que a gente entende que são as mais corretas no nosso entendimento. E confrontar isso com o que o mercado está falando. Por exemplo, pegando um outro caso de Comod, que é uma empresa barata também, mas a gente entende que a simetria é pior do que a Petrobras e a Vale. Então, o preço do minério pouco se mexeu durante essa crise que a gente está vivendo. Está próximo ali de 90 dólares, entre 80 e 90. E para a gente dar as duas uma. Então, ou o preço do minério vai encontrar o preço do petróleo, e aí a Vale, o valor dela não é esse, ou o preço do petróleo encontra o do minério. E aí o preço da Petrobras não é esse. Então, no final das contas, falando de uma maneira mais ilustrativa, mas é isso que a gente está buscando na Bolsa como um todo. Independente se é uma empresa tida como defensiva, se o caixa é resiliente. Por exemplo, você falou do risco país. Um dos riscos que a gente vê para o mercado de ações não é nem se as empresas vão conseguir crescer receita. A gente vai. Assim, essa crise dissipando, você começa a voltar a incrementar vendas. É uma questão de tempo. As empresas da Bolsa não é nenhuma novidade. Isso é super difundido já. Elas vão sair provavelmente mais fortes, porque muita gente não vai ter fôlego para permanecer no mercado, infelizmente. E aí elas crescem. E aí a coisa volta. Para a gente, o risco é justamente o mercado começar a incorporar um custo de capital maior do que a gente vivenciou nesses últimos 12 meses. E isso aí está diretamente ligado com o risco país, que seria o quê? O governo abrir mão da austeridade fiscal. Não esse ano, obviamente, mas nos próximos anos. E aí o mercado começar a empinar a curva futuro de juros, que é o risco país também. E aí o mercado passar a trabalhar com um novo custo de capital. E aí você até conseguir crescer receita, cresce lucro, mas aí o teu valuation é penalizado, porque você vai exigir uma taxa de desconto maior. Esse para a gente até o grande risco hoje em dia para o mercado de ações. E hoje o fundo tem posições no exterior? Vocês acham que a retomada pode ser mais rápida? Ou vocês estão vendo o Brasil ainda com bons olhos e está 100% no Brasil? Vamos lá, dos três fundos, o FIA não tem, não pode ter posições no exterior. O Equity Head e o Long Buys, eles podem. Hoje em dia a gente tem pouca exposição. O que a gente entende? A gente acha que o Brasil está barato e o Brasil em dólar está absurdamente barato. Então, o que deixa a gente confortável hoje em dia com o mercado é o preço. Muito mais do que o cenário até. Então, se você pegar o EWZ, a gente está aí próximo das mínimas, porque o mercado caiu e o real foi das moedas que mais se desvalorizou. Então, se você comparar o Brasil com mercados emergentes, ele está barato. E mercados emergentes com mercados desenvolvidos também tem uma discrepância grande aí. Então, a gente entende que o Brasil está barato. Até uma das posições que a gente tem de valor relativo é Brasil versus emergentes. Que a gente acha que esse gap aí ele tende a fechar. Então, acho que a gente foi afetado assim como o mundo inteiro. E o ruído político talvez tenha aberto um gap maior da gente versus os emergentes. E a gente não entende que a gente está tão pior assim do que os nossos pares. E os Estados Unidos, se você for ver, do topo aí, ele deve ter caído 10, 15%. É pouco. Apesar de ser a economia que vai voltar primeiro, de ter toda a dinâmica e tudo mais, a gente entende que uma boa parte disso também já está refletido aí nos preços. Bom, Adriano, a gente está vivendo algo praticamente sem paralelo na história. Você acredita que isso tudo acontecendo no mundo, esse lockdown total, pode causar alguma mudança estrutural no comportamento das pessoas? Mudança essa que possa justificar uma alteração em alguma tese ou ao acréscimo de uma nova tese? As pessoas vão sair menos, vão comprar menos no varejo físico, pedir mais comida em casa, diminuir viagens a trabalho? Como você vê isso? Olha, assim, algumas coisas a gente acha que vão mudar. A gente toma um pouco de cuidado, assim, porque o mercado e as pessoas, eles tendem a pegar um momento atual e muitas vezes perpetuar, né? Então, agora está se falando que ninguém nunca mais vai viajar, que todo mundo só vai usar o Zoom e tudo mais. Enfim, parte disso a gente acha que é verdade, mas a gente acha que, por exemplo, entretenimento, turismo, você tem uma demanda reprimida e, a partir do momento que for descoberta uma vacina, que a coisa for ficar mais controlada, as pessoas vão voltar a viajar, passear. A gente não acha que isso vai se perpetuar, não. Por outro lado, possivelmente a gente vai começar a usar mais essas ferramentas, isso é uma maravilha, você vê, a gente está falando aqui numa boa, vai deixar isso disponível para várias pessoas, mas eu não acho também que isso vá diminuir tanto esse contato olho no olho, as reuniões presenciais, o que eu acho que vai ter um ganho de produtividade. Então, possivelmente, a gente vai fazer mais reunião e não vamos deixar de viajar tanto como as pessoas pensam, né? Então, é aquela coisa, agora que vai ter e-mail, vai todo mundo trabalhar menos. Mentira, está todo mundo trabalhando sábado, domingo, olhando e-mail. Então, assim, é ter um pouco de cautela aí com esses modismos. Comércio eletrônico, sim. A gente acha que isso muda estruturalmente. Então, você pega aqui o meu caso mesmo, eu não era um cara que fazia compra online de supermercado e comecei a fazer, né? E parece ser uma coisa super tranquila que eu acho que eu não vou perder esse hábito, principalmente para aquela compra ali de dia a dia. Eu acho que isso deve estar acontecendo com todo mundo, né? Então, acho que quanto mais rápido as empresas conseguirem migrar e ser mais eficientes nessa parte, sim, tanto é que você pega aí as empresas de tecnologia lá fora e mesmo as de comércio eletrônico aqui no Brasil foram as primeiras a voltar, né? E a gente acha que isso é justificável. Então, assim, acho que tem que ter um pozo um pouco casa a casa, assim, e não tentar também pegar essas narrativas meio de moda agora que a gente está vivenciando, falam agora o mundo vai ser assim. Quando surgiu lá a computadora, a internet, falavam que o papel ia acabar e a Suzano está aí, firme e forte, né? Então, assim, um pouco de cautela aí com esses modismos. Falando um pouco mais sobre as ações do fundo, quais são as principais apostas dos fundos hoje? E queria que você falasse um especial da Via Varejo, que era a parte relevante do portfólio do Moot no ano passado, né? E vocês ainda acreditam no turnaround da companhia? O que vocês acharam? A Via Varejo, ela é uma empresa que a gente já olha há bastante tempo. Praticamente desde o início da Moot e do time junto. A gente começou a investir ali na final de 16, mais ou menos, começo de 17, né? E, assim, qual que era o racional nosso, né? Ao longo do tempo da Via Varejo, né? A gente praticamente tem ela desde sempre, só que em tamanhos diferentes, né? Um pouco na linha lá, como eu falei no começo, da percepção de assimetria. Então, assim, a gente comprou a Via Varejo lá atrás assim como comprou a Magazine Luiza, porque a gente entendia que eram empresas que estavam valendo nada, né? Numa época que o mercado perpetuava que o Brasil nunca mais ia crescer, o consumo nunca mais ia crescer. Então, era uma simetria muito interessante. Isso se aplicava não só para a Magazine Luiza e a Via Varejo, mas para as americanas, Renner e tudo mais. E aí, em paralelo, né? Para essas duas empresas especificamente, a gente começou a acompanhar ali, principalmente a Magazine Luiza, que saiu na frente e fez muito bem, essa questão de você migrar para o online, né? E começar a oferecer uma gama de produtos muito grande, né? E aí você virava lá praticamente uma grande prateleira lá de produtos. E aí qualquer companhia poderia entrar lá no site e oferecer o seu produto. A Magazine Luiza fez super bem, o mercado reconheceu. A Via Varejo, ela foi bem ali em 2017 com a sinalização, só que a partir de 2018, ela começou a ter dificuldade em fazer essa integração do online com o físico. E, em paralelo, ela tinha um problema muito claro de governança, porque o controlador dela falava claramente que não queria continuar com a companhia. Na época, o Pão de Açúcar era o controlador. Então, ela começou a mostrar um problema operacional e, ao mesmo tempo, ela tinha um problema em cima, que era um cara que não queria ficar com o controle da companhia. E, ao longo de 2018, ela sofreu. A gente nunca saiu do papel. Por que a gente nunca saiu? A posição, na verdade, foi reduzida. Porque ela, ao longo de 2018, ela estava muito barata. Ela ficou valendo 5, 7 bi, alguma coisa assim. Chegou até a valer menos de 5. Enquanto que a Magazine Luiza já estava valendo, nasceu de 50 bi. E ela nunca deixou de ter uma rede de distribuição muito grande, cerca de quase 30 CDs, pontos de abastecimento, na centro de distribuição. E a gente achava que uma pequena melhora operacional estravaria um valor muito grande. Por isso que a gente nunca deixou de sair. Ao longo de 2018, a gente até saiu da Magazine Luiza. A gente achou que a simetria piorou. E aí, quando veio a virada de 2018 para 2019, acelerou esse processo de troca de controle, se efetivou ali no começo de 2019, quando o Klein volta para o dia a dia da companhia, com um grupo de gestoras lá, liderados pela XP até. E a gente participou dessa oferta. E aí ela passou a ser uma posição grande da carteira. E aí o mercado reconheceu que ela tinha uma possibilidade grande de ter sucesso nessa tese aí de turnaround. Ou seja, você trocar a gestão e aí você conseguir ter êxito na integração do físico online. Enfim, aí mudar realmente a companhia. E aí de lá para cá, ela veio dando sinais de que teria sucesso. A gente até reduziu a posição ao longo do segundo semestre do ano passado. A partir do momento ali que ela passou de 10 reais, a gente veio reduzindo. Não que a gente não estivesse gostando com a empresa, aí simplesmente essa questão de risco retorno. E aí esse ano ela bateu 16, e aí ela vem de 16 para 4 em 2, 3 semanas. Assim, um movimento realmente absurdo. Aí na onda aí dessa liquidação e desova aí que a gente assistiu por causa do coronavírus. A partir do 8 a gente voltou a aumentar. E aí a gente até comprou cedo, que foi comprando ali entre 8 e 4. A gente tinha uma posição de 2,5, 3%. Passou a ser uma posição de 8. Com valorização aí do papel, ela chegou aí a uns 9 e pouco. O que aconteceu assim, ela ter caído de 16 para 4 e ter voltado de 4 para 10, que eu acho que é o que está mais ou menos agora? Nada assim. É, está 10 reais, acabei de olhar aqui. É, né? Então, provavelmente o que aconteceu, assim como vários papéis, você teve uma venda forçada, que a gente fala, que é, eventualmente bate o limite de risco do gestor, e aí ele é obrigado a vender, ou o cara eventualmente toma resgate, é obrigado a vender. Isso gera um movimento de venda muito forte, um papel que tinha uma componente meio especulativa também, um papel meio urba-urba aí do mercado. E aí nessas últimas três semanas, o manager vem aparecendo bastante aí na mídia, e vem falando aí de resultados realmente surpreendentes, do e-commerce, enfim, da forma como eles vêm trabalhando. E aí o mercado voltou a reconhecer. Bom, Adriano, um tema que vem ganhando força no cenário local, mas que lá fora já faz parte e compõe uma grande indústria no mercado financeiro, é o ESG, né? Vocês acreditam que essa sigla vai ganhar uma certa penetração no mercado de capitais brasileiro? Vocês olham para ela, estão começando a olhar? Qual que é a relevância de algo como isso? Tá. A gente está começando a olhar A gente olha essas questões do ESG dentro da nossa análise, mas elas não são no nosso processo ferramentas excludentes. Então, eu não deixo de investir em uma companhia se ela tiver, por exemplo, mal avaliada sob a ótica do ESG. Eu posso deixar de investir se, eventualmente, o ESG penalizá-la demais sob a ótica do investidor e isso gerar um desconto muito grande da companhia. Então, sei lá, vou dar um exemplo extremo aqui. Uma determinada companhia começa a cortar a árvore ilegal da Amazônia, vamos supor. Isso aí, obviamente, a gente sabe que vai penalizar a companhia e isso vai jogar contra quando a gente estiver analisando. Mas não é, ah, só vou comprar a companhia se tiver um, eventualmente, um selo verde, enfim, alguma coisa do gênero. Isso, hoje em dia, não é parte do... não é excludente quando a gente está analisando uma ação. Bom, no início eu falei que o MOLT é referência, né, como um fundo de ação no Brasil. Por todo o seu histórico de rentabilidade, a gente viu no ano passado também batendo o Ibovespa fácil. E nesse ano, no mês de março, foi aquele mês de sangria para a bolsa inteira, o fundo acabou caindo bem mais que o Ibovespa também. E agora em abril já voltou ao normal, performando bem. Em março, foi aquela semana que teve vários circuit breakers, né? Vocês mudaram a estratégia ali, mudaram algumas posições que são relevantes. O que você pode estar contando aí? Tá. Bom, só um comentário aí. Fácil não foi bater o ano passado, tá? Nunca é fácil. Não, lógico. Depois que o resultado está efetivado ali, a gente pode falar que é errado. É bom para mim, né? Que aí eu começo a usar os relatórios do fundo a mais do passado. Para a gestão sempre é difícil. Mas vamos lá. Em março, o que aconteceu, né? Vou até falar um pouco aí do começo do ano para cá. A gente tinha uma cabeça que muitas ações, elas estavam começando a ficar com o valuation um pouco esticado, porque já botavam premissas de crescimento, principalmente relacionadas a temas domésticos de Brasil, PIB, né? agressivos. Então, assim, estava absurdamente caro e tal. Não era o caso, mas não estava mais aquela barganha, né? Começava a depender já de uma economia ganhar atração, assim, forte. E aí, a gente, na época, a gente começou a rotacionar um pouco a carteira. A gente aumentou a posição em bancos, né? O banco ficou bastante largado aí do segundo semestre para cá. O mercado é muito convicto de que essa tese das fintechs ia penalizar o crescimento de receita, a lucratividade. Coisa até que a gente concordava, assim, mas uma tese, assim, muito de longo prazo. A gente entende que, um, que crédito em massa, quem dá é banco. Os fintechs fazem cosquinha nos bancos. E dois, que a gente entende que os bancos, eles se mexem, né? Então, você pega um Itaú, por exemplo, ele comprou a XP. Os bancos estão começando a abrir plataforma. Então, não é assim que a concorrência, né? As fintechs vão surgir, vão correndo pelas beiradas e pronto, né? Então, a gente foi comprando bancos. A gente chegou a ter 20% em banco no começo do ano, Itaú e Banco do Brasil. Depois, uma parcela do FIA era composto por commodities e proteínas. Então, Petro, Vale, Gerdau, BRF, JBS. E aí, a outra parcela do fundo era coisas bem específicas, né? Então, muito menos temáticas e bem micro, assim, que a gente entendia que era interessante. E aí veio... A gente tinha como pano de fundo a questão do vírus, né? Mas a gente imaginava que seria um choque de curto prazo, assim. A gente realmente não tinha em mente que o mundo iria parar como a gente está vivenciando, né? A gente falava aqui até com médicos, enfim, pessoas conhecidas do nosso network. E a comunidade médica e científica também meio que não imaginava que fosse ser necessário essa parada. E aí, quando chegou na Itália, a coisa mudou completamente, né? Acho que caiu a ficha da comunidade científica e, consequentemente, do mercado financeiro. E aí você sai de uma expectativa de crescimento global para uma recessão em, basicamente, uma semana. E aí foi um movimento de choque, assim, absurdo na economia e, consequentemente, nos mercados. Então, você teve uma queda muito forte, muito rápida, que a gente nunca viu. E junto com isso, né? Você teve aí o problema do petróleo também, né? Que o petróleo derreteu. Uma coisa ligada à outra, né? Mas, enfim... E aí a gente viveu o ápice do estresse. Quando o mercado teve aquela primeira correção ali dos 118, 120 mil pontos para 95, 100, a gente imaginou que ali era uma oportunidade, que a gente estava preparado para uma correção, mas não para um movimento tão abrupto que a gente vivenciou. E aí a gente meio que queimou a largada, porque ali a gente começou a rotacionar, a gente foi reduzindo o banco e comprando alguns papéis que a gente achava que já estavam com gordura, né? Então, por exemplo, eu falei da Via Varejo, a gente começou a comprar ela no 8 e ela foi para 4. E com isso, vários outros exemplos aconteceram. E aí a carteira acabou bastante penalizada ali em março. E aí quando o mercado fez o low ali, nos 65, 67 mil pontos, o nosso racional na época foi várias empresas ali estavam precificadas assim num estresse absurdo, incorporando basicamente que você nunca mais ia crescer. Em paralelo, os bancos centrais e os governos fizeram uma rodada de estímulos sem precedentes também, aqui no Brasil, idem. E a gente falou, bom, não faz sentido agora a gente querer ter um portfólio defensivo, no sentido de aumentar a caixa, né? Lembrando que a Selic aí está 3,5, né? Eu já até meio que perdi a conta, né? Sim, algo próximo aí a 3,5 com tendência de queda. Eu falei, não faz sentido com esse preço do mercado de ações a gente querer ir para a caixa ou querer adotar, ah, vou comprar produtos com caixa extremamente resilientes. Isso para a gente foi mais uma vertente para analisar, mas no final das contas o que a gente fez foi o seguinte, a gente pegou todas as empresas do nosso universo de cobertura, estressamos todas elas para ver como que elas se comportariam aí com caixa estrangulada aí para 3, 6, 10 meses e juntamos a isso o valuation, né? E aí o que a gente fez? A gente optou por aumentar a diversificação da carteira, então a gente saiu de um portfólio ali de 25 companhias mais ou menos, chegamos aí até 35. E aí a gente foi comprando coisas que a gente não comprava há muito tempo. Então a gente aumentou a parcela de consumo, então aumentamos a varejo, chegamos até a comprar a Magazine Luiza, mas ela subiu muito rápido e a gente saiu. A gente manteve a Lois Americanas, a B2W, a gente voltou a comprar o setor imobiliário, a Real Estate, que a gente não tinha quase um ano, a gente comprou, por exemplo, a Cerela, a NRV, compramos duas empresas pequenas de menor porte, a Iven e a Mitre, a Mitre, para vocês terem uma ideia, ela chegou a valer menos do que ela tinha em caixa. Então, momentos como a gente viu ali em 2014, 2015, mesmo em 2008, a gente comprou distribuição de combustível, que ficou super estressado, a gente comprou toda a BRDT contra a Ultra, a gente comprou o setor de Utilities, a gente aumentou a CEMIG, compramos a Neo Energia, compramos a Light, que é uma empresa aí um pouco mais complexa, mas estava precificada ali a estresse. A gente comprou um pouquinho mais de Ui, que a gente já tinha, hoje em dia é uma posição de 4,5%. Então, o nosso racional foi, vamos aumentar a diversificação, porque está tudo tão barato, que não faz muito sentido você querer escolher o mais barato. A gente achou que era um risco que não fazia muito sentido correr. E aí, agora, ao longo do tempo, a gente está começando a funilar um pouco mais o portfólio. Então, as maiores posições hoje em dia são Petrobras, Via Varejo, CEMIG, Banco do Brasil, que chegou a ser 10%, a gente tem um pouco menos hoje em dia. A gente optou por zerar a Vale, dado que a gente aumentou o risco em Petrobras. Então, a gente está com o portfólio mais esparramado, eu diria. E aí, o mercado voltou bem no mês passado, o fundo acabou conseguindo outperformar bem o Ibovespa. E a cabeça segue sendo essa. Então, a partir do momento que as coisas vão sendo corrigidas e vai voltando um pouco de racionalidade, a gente vai mantendo esse curso aí de procurando onde estão as boas histórias aí no mercado. Na última carta ao cotista da Moch, vocês abordaram sobre a frase punhada pelo Ray Dalio, que é o gestor do maior hedge fund do mundo, o Cash Strash. Recentemente, a gente viu uma entrevista do Luiz Stuberger, que ele praticamente parafraseia o Ray Dalio, mostrando uma certa preocupação em relação ao dinheiro, com essa impressão gigantesca no mundo, com dívidas ficando cada vez mais astronômicas, enfim. Ele cita que ser sócio de boas empresas é algo que pode ser uma boa saída. O que você pensa sobre isso e como você enxerga essa questão do dinheiro possivelmente perdendo seu valor? É, isso aí eu acho que é o grande debate hoje em dia. Você está aí com uma liquidez absurda. Basicamente, o que está sendo feito? Está tentando aí minimizar o impacto, tanto nos indivíduos, nas pessoas, assim como nas companhias, pequena, média e as grandes. E possivelmente, em algum momento do tempo, se o livro-texto valer, você deve ter inflação. Ou no mínimo, para qualquer produto que você tem, se você tem uma oferta muito grande, esse produto perde valor. E no caso aqui, o produto é o dinheiro. Então, a gente entende que hoje em dia você ficar com o dinheiro parado, seja remunerando título público federal, em qualquer lugar do mundo, ele vale muito pouco. E aí, isso meio que força as pessoas a não ficar com o recurso parado. E eu acho que é nessa linha que o Ray Dalio e o Stuberger falaram. A gente acha que uma das formas de você conseguir proteger o dinheiro é você estar investindo em boas companhias. A companhia rentabiliza o dinheiro. Ela está lá trabalhando. Enfim, a economia real. Cada vez mais a gente está vendo as companhias mais eficientes, mais produtivas. Então, você consegue produzir mais com menos. Isso é o que a gente viu nesses últimos dez anos, de 2008 para cá. Isso não necessariamente gera distribuição de riqueza, que eu acho que também é um tema que deve ser abordado em algum momento do tempo com mais ênfase. Mas o fato é que para as empresas isso parece que vai continuar sendo muito bom. Principalmente as empresas consolidadoras, que são as empresas que conseguem sobreviver nas crises, que são as empresas que têm acesso ao mercado de capital. Então, acho que basicamente, a gente está falando de uma maneira resumida e um pouco simples, mas é isso que eu acho que está por trás do raciocínio do Ray Dalio, do que o Stoberg vem falando. O cuidado que tem que ter é que quando você tem muito dinheiro disponível, muitas vezes o recurso não é alocado em bons projetos. Então, há pouco tempo atrás, a gente estava começando a ver certas maneiras heterodoxas de se analisar a companhia. Isso varia muito para as empresas voltadas para growth, para crescimento. Então, você pegava plataformas digitais, e-commerce, enfim, um pouco da questão de não importa o lucro, mas você cresce, na teoria de que lá na frente você consegue convergir isso em valor econômico. Enquanto, não necessariamente isso é verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Adriano, se você pudesse falar aí um bom material, um bom livro do mercado financeiro que você tenha lido para os nossos ouvintes, você recomendaria alguma coisa, algum material interessante? Ah, tem vários, né? Eu, por exemplo, agora eu estou relendo um do Ray Dalio, está até ali na minha cabeceira, né? Quer até pegar aqui que eu toda hora esqueço o nome do livro. The Most Important Thing. Esse livro aqui, ele até tem em português. Do Howard Marks, né? Do Howard Marks, perdão. Eu acho que esses dois aí, tanto o Ray Dalio quanto o Howard Marks, eles são bem didáticos, assim, eles têm uma abordagem que ela não é muito complexa, não aborda tanto número, fórmula, e aborda mais conceito. E eles tentam estimular as pessoas a pensar um pouco fora da caixa, né? Eu acho que no mundo aí de educação financeira, eu acho que sempre você lê, voltar um pouco para o básico, né? É sempre bem interessante. Eu estou nesse mercado há muito tempo, volta e meia, quando a gente está discutindo indicador, às vezes a gente fala tanto e a gente esquece da essência do indicador. E eu pergunto bastante, né? Como eu sou comercial, eu tenho essa liberdade, eu brinco com eles de falar que eu não sei, né? Então, eu estou toda hora questionando por que do indicador, por que que, às vezes, em determinada companhia, a gente olha preço sobre lucro, por que que outras companhias, como, por exemplo, Comodity, que é comum a gente olhar EV sobre EBITDA, por que que surgem indicadores novos, que agora, quando você está analisando uma via varejo, uma Magazine Luiza, uma B2W, é muito comum você ficar olhando agora a abertura de conta, EV sobre GMV, que é tráfego de internet, usuário, e por aí vai. E, no final das contas, eu acho que o mais do que decorar é você entender o porquê dessas coisas, né? E eu acho que, assim, a rede social é muito boa, só que, obviamente, ela é muito vaga, né? Ali você está lendo duas, três frases, você tem que fazer muito filtro, né? Procurar ver quem que você está seguindo, acompanhando, entender o viés da pessoa que está escrevendo, né? Que todo mundo tem um viés do ser humano. E aí você vai criando a sua própria maneira de analisar. Quem não tem muito tempo, né? Como é quem não está inserido no mercado financeiro, eu sugiro sempre ter uma assessoria, né? que alguém por trás aí acompanhando o recurso, porque se para a gente que está lá 24 horas analisando o mercado, enfim, em cima, ali, analisando o balanço, conversando com companhia, conversando com corretoras e tudo mais, já é muito difícil. Imagina para quem não tem todo esse tempo, dedicação, estudo e experiência. Estamos ficando por aqui, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, Adriano. Desejo bastante sucesso para a MOLT e, bom, gostaria de agradecer também a presença de todos que nos assistiram. Um abraço. Muito obrigado, Adriano. Valeu pela atenção. Um abraço a todos aí. Sucesso. Eu que agradeço a gente estar à disposição. Um abraço.